A Prefeitura de Sena Madureira, através de sua Secretaria de Saúde, está com uma campanha no município, que se chama Imuniza Kids, que tem como objetivo vacinar as crianças nas escolas da rede pública municipal. Na Secretaria de Saúde Municipal, são traçadas várias metas para serem executadas e colocadas em práticas, com a finalidade de atingir o maior número de crianças e adolescentes. No Centro de Imunização Municipal, são conferido todo o material antes de saírem para vacinar, para que não falte nenhuma dose das vacinas disponíveis para os estudantes. É hora de cair em campo para a grande vacinação! Nas escolas, os agentes de imunização conversam com os alunos explicando os benefícios que a vacina trará para sua saúde. Uma forma de orientar e reforçar a imunização. Legenda Adriana Zanotto Com a conscientização feita às crianças, chega a hora de tomarem as vacinas disponíveis pela Secretaria Municipal de Saúde. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto É muito gratificante, né, Márcia, receber os parceiros como uma prevenção para as nossas crianças. A gente sabe da correria do dia a dia, das famílias, dos pais, pela correria do trabalho. E facilitar a vida dos familiares. E aí a gente gostaria de agradecer, em nome da equipe gestora da Escola Siqueira de Menezes, né, pela essa parceria, por estar vindo aqui na escola para facilitar realmente, né, pela imunização das doenças das nossas crianças. Fazendo uma análise, né, dos dados epidemiológicos da vacina, desse programa, que é um programa inovador e que está sendo sucesso aqui em Sena Madureira, a gente vê já um grande êxito, né, 80% em vacina é um grande êxito para nós. Por quê? Porque existem muitas dificuldades que a gente enfrenta no dia a dia. muitos tabus quanto à vacina, né, tem a informação de que se a criança vacina na escola, ela não vai mais para a escola. A falta de desinformação, não só dos pais, como dos gestores, como da população como um todo. Então isso, nós, profissionais da saúde, estamos tentando, né, trabalhar. Também existe os fake news, que a gente sabe da vacina, que a cada dia só vem aumentando. E isso dificulta o trabalho do profissional da saúde. Então vendo esse resultado que a gente tem já nesse programa, que é o Imuniza Kids, a gente fica muito feliz quanto trabalhador da saúde, eu como coordenadora da vigilância, fico muito lisonjeada, né, de ter esse 80%. E nós vamos trabalhar ainda mais para que a gente possa, né, crescer esse percentual de vacina. Estamos trabalhando, né, dia e noite aí, traçando metas, estratégias, que a gente sabe que todo dia a gente tem uma dificuldade para vencer, mas a gente vai conseguir sim aumentar, né, o número de vacinação das nossas crianças. Isso, né, a gente chegou já a fazer cronogramas e continua fazendo de reunião com os pais. Primeiro a gente reúne com os pais, esclarece das vacinas, tira muita dúvida, muito fake news, esclarece quanto a idade, quanto reações que pode haver, mas a gente vai primeiro com os pais para poder depois, né, assim, imunizar as crianças. E a gente está com esse programa de ir na escola por quê? Porque a gente sabe, Márcia, que a vida é muito corrida para todos. E o pai, às vezes, né, quer levar um dia na unidade, não consegue. E o que a gente faz? A gente está aproveitando já a reunião da escola para esclarecer todas as dúvidas e, em seguida, levar a vacina para a escola. Estamos realizando o nosso Imuniza Kids no município de Sena Madureira. A nossa equipe de imunização está indo em todas as escolas, né, vacinar as nossas crianças. A partir de 5, 6 anos, né, está sendo um projeto muito exitoso. Estamos tendo uma adesão muito favorável, né, para a nossa imunização. Já estamos alcançando 80% da meta estabelecida, né, Sabemos que é uma meta, a meta, ela está sendo alcançada, né, os pais estão aderindo o nosso chamado, né, para levar as crianças e liberar a vacinação na escola. Projeto esse, que é imunizar as crianças no âmbito escolar, né, Então, estamos conseguindo realizar as nossas ações com êxito e uma grande adesão dos pais e das crianças, né, Que está sendo muito importante para a gente da equipe de imunização, Porque a gente está conseguindo tirar aquele medo de criança em vacinar, né, Então, a gente está recebendo uma adesão muito grande, né, Do âmbito escolar, tanto os coordenadores, quanto as crianças em si, né, Então, a gente fica muito feliz que o nosso imuniza Kids está sendo bem realizado e está tendo uma grande adesão. Lembrando, né, que o nosso imuniza Kids, ele está, teve início na zona urbana, né, Mas a gente já tem uma programação definida para levar para a zona rural, Um lugar onde também a gente tem muita escola, As crianças também, elas estão aderindo, estão pedindo para se imunizar, para se proteger. Os pais também, né, aderiram a essa nossa campanha, a esse nosso projeto, Para manter os seus filhos, né, protegidos e livres de doenças. A gente está levando todas as nossas vacinas de rotina, né, Que está no calendário nacional de vacinação da criança, né, e do adolescente. A gente também agora, algo que está sendo novo no SUS e para o SUS, Que é a vacinação contra a dengue. Vacina essa que já existe há um bom tempo, né, Só que antes era na rede privada. E agora a gente está tendo o privilégio de ter a vacinação contra a dengue no SUS. Nós estamos, juntamente com o Ministério, nessa nova ação aí, né, Imuniza Kids. A Secretaria Municipal de Saúde, através da coordenação de imunização, Ela tem feito, né, essas ações voltadas, nesse momento, para as nossas crianças, né, Principalmente das nossas escolas, fazendo essa vacinação de rotina, E também as campanhas para as crianças no período escolar. Uma política nova, né, mas de grande valia para o município, Porque através dessas ações, conseguimos melhorar os nossos indicadores, Prevenir as nossas crianças, né, de doenças e agravos, né, Através das nossas vacinas. Então, nós, através da Secretaria, juntamente com a imunização, A coordenação de imunização, a gente tem feito esses avanços, né, Para melhorar o indicador e também prevenir as nossas crianças de doenças, né, E até mesmo de um agravo dessas doenças maiores. Pois é, Márcio, e esse Imuniza Kids, né, ele veio para ficar dentro do nosso município. Se Deus quiser, será uma ação proveitosa, valiosa para o município, né, Fazendo essas ações nas escolas, né, imunizando as nossas crianças. Então, a gente fica feliz com mais essa nova ação do Imuniza Kids, né, Vacinando aí todas as nossas crianças. A gente fica feliz com mais essa.